Esses são os livros que eu vou sortear aqui na Mina de HQ entre todos os meus apoiadores durante 2021. Olha só que eu vou te explicar sobre cada um deles. Os Donos da Terra foi um dos melhores quadrinhos que eu li em 2020. Uma grande surpresa que conta a história dos indígenas Tupinambá no sul da Bahia. Esse livro nasceu de uma pesquisa antropológica genial, tem um nível de detalhe do roteiro sobre a luta Tupinambá ali na Bahia e um desenho maravilhoso. Realmente um dos melhores quadrinhos que eu li em 2020. Esse eu vou sortear agora em janeiro. Magra de Ruim, da Sirlane. Sirlane foi uma das primeiras quadrinistas mulheres que eu conheci aqui no Brasil quando eu comecei a trabalhar com quadrinhos por aqui, antes mesmo de eu fazer a Mina de HQ. E Magra de Ruim é esse livro lindo da SIR, super gostoso de ler, que fala muito sobre os nossos sentimentos, a nossa vida, os perrengues que a gente passa, emocionais, autocuidado, saúde mental. E é uma edição linda da Lote 42. E também a biografia em quadrinhos de Angela Davis. Também um dos livros incríveis que eu li em 2020, que traz a história de Angela Davis. E vários estilos de quadrinhos, por exemplo, esse, por exemplo, esse, publicado pela editora Agir em 2020. E aí tem também um dos clássicos dos quadrinhos nacionais, Carolina de Sirlene Barbosa e João Pinheiro, que fala sobre a história de Carolina de Jesus, escritora brasileira importantíssima. Livro super premiado e celebrado no Brasil, lançado pela Veneta. Um dos clássicos que se você não tem, tenha. E participe do sorteio da Mina pra você ganhar, claro. Viagem em Volta de Mervilha, de Sofia Nestrovic e Débora Salles. Também um dos meus quadrinhos preferidos. Eu amo essa história, eu amo esse traço, eu amo esse quadrinho. Vou sortear. Aí, uma pérola. Uma grande pérola. Persepolis. Eu detesto dizer que dispensa apresentação, porque tudo precisa ser apresentado. Então, se você não conhece Persepolis, Persepolis, essa é uma das graphic novels mais importantes já lançada na história dos quadrinhos mundiais. De Marjane Satrap, que fala sobre a Revolução no Irã. Uma autobiografia. Esses dias me perguntaram se eu gosto de autobiografia. E eu amo. E Persepolis é uma das minhas preferidas. Persepolis foi uma das primeiras graphic novels, romance gráfico, que eu li. Que me fez retomar minha paixão por quadrinhos. É importantíssimo para a história da Mina de HQ e para todo mundo que lê quadrinhos. Um quadrinho inspirador, que fez 20 anos desde a sua primeira publicação em 2020. E também um outro quadrinho que vai ser sorteado agora em 2021. É Beco do Rosário, de Ana Luísa Keller. Um trabalho primoroso de anos que Ana Luísa fez. Que conta a história da modernização de Porto Alegre. Então aqui é uma seleção dos primeiros quadrinhos que eu vou sortear entre todo mundo que apoia a Mina de HQ. Eu realmente escolho alguns dos quadrinhos que eu mais gosto. Eu pego assim da minha prateleira e falo, cara, esses daqui todo mundo tem que ter, todo mundo tem que ler. Todo mundo sempre me pede dica. E essa é uma grande oportunidade de concorrer, de participar de um sorteio para ganhar alguns desses exemplares. Então, para apoiar a Mina de HQ, é só entrar lá em apoia.se barra Mina de HQ. E você pode apoiar com a partir de 5 reais. Tem várias outras recompensas. Você recebe também a newsletter. Os quadrinhos exclusivos feitos para a Mina de HQ. Tem planner semanal, planner diário. Enfim, várias outras recompensas. Então, apoia a Mina de HQ para você concorrer a esses quadrinhos. E também para ajudar a financiar esse trabalho independente, feminista, com perspectiva de gênero sobre as histórias em quadrinhos. Beijo!